Este aparelho foi cedido pela loja Premium Importes aqui de Campo Grande MS. Eles fazem envio dos dispositivos para todo o Brasil, basicamente toda a linha Xiaomi. Vou deixar o Instagram deles na descrição do vídeo. Fala galera, beleza? Vídeo de hoje, teste de jogos pesados do Poco F3 da Xiaomi. Então vamos começar aquela gameplay naquele estilo, mostrando toda a minha habilidade, porque aqui o pai é bom. Ironia, várias vezes acontece o contrário. Modo 120 Hz ativado. Então vamos ao gameplay, lembrando que o COD é limitado a 60 quadros por segundo, então não vai mostrar muito além disso. Mas o aparelho roda cravado com a sua configuração gráfica no Ultra. Muito alto, máximo, tudo ativado, tudo que tem direito. Então vamos ao gameplay. Dessa vez vai ser pra... Valei, viu? Rapaz, vamos lá, vamos lá. Snapdragon 870. Essa versão tem 6 GB de memória RAM. Ele também tem a versão com 8 GB de memória RAM, pra quem gosta de muita multitarefa aí. Ó o Snipeiro. Suadreno 650, manda muito bem para jogos, viu? Rapaz, CODzinho hoje tá loucura. Rapaz, acabou a bala, acabou a bala. Corre, 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 corre. Rapaz, COD é frenético demais. Que que é isso? Olha, dois ainda. Corre, corre, corre. Tô bem no lugar do inimigo. Encanado também, né? Nossa, que regaço. Lembrando que a temperatura do aparelho tá aparecendo aqui bem no canto, ó. 50 graus, no caso a sua CPU. Se a gente clica aqui, memória RAM disponível, 68. Bateria em 38 graus. Para quem cria essas informações, está aí. Vamos lá, um confere na taxa de quadros por segundo. O aparelho rodando aí com o pé nas costas. GPU em 20%. CPU em 19. 61 quadros por segundo. Como o aparelho tem essa tela 120 Hz. Então eu tenho a obrigação de ser mais rápido, né? Já que eu tenho o toque mais rápido. Rapaz, olha, uma faquinha. Cara, eu tô muito bom nesse jogo hoje. Lembrando que eu não tô jogando sério, hein? Porque não é toda a minha habilidade. Que eu estou gravando. Estou distraído. Tem gente que vai falar que é desculpinha, viu? Mas o pai aqui é bom. Rapaz. Olha lá. Olha lá. Tô falando, ó. Mais um, mais um. Um pato, 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 pato. Eita, pega. Rapaz, tá uma loucura esse jogo aqui hoje. Eu tenho que ajudar os parceiros, né? Olha lá. Olha aí, ó. Tá subindo aí em cima. É bom. Olha aí, Pedro. Ó, o dronezinho tem que usar a cabeça, né, rapaziada? Olha lá, ó. Isso é bom, hein? Você é louco. Ó, tem um aqui embaixo, ó. Um não, né? Nossa, sair vivo daqui é um milagre. Caraca, cara. Nossa, dois. Nossa, tá aqui a granada aqui em mim. Cara, aí não, né, pô. Como é que você vai mostrar toda a sua habilidade assim, brilhando? Meu Deus, olha que loucura que tá isso aqui. Cara, tem muita gente nessa partida aqui. Não, recarregar agora não, né, pô. Tem alguém no meu lado. Nossa, snipero. Snipera é cena de morte. Caraca, cara. Ah, não. Vou apelar, vou apelar. Será que é pra apelar? Então vamos apelar. O que é isso? É, é a Poco F3 rodando aí com o pé nas costas. Tranquilaço. Ó, faquinha. Falei que o pai é bom. Quer ver o que eu vou estar nos três primeiros? Observem. Vai, nem apareceu. Enfim. Basicamente é isso, galera. Isso aí foi, ó. Aqui que eu falei, ó. Mega, meu irmão. Ó, ainda bate no peito ainda. Isso aí. Ceste aí no COD, no Poco F3. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça daquele like. Inscreva-se no canal. E até o nosso próximo vídeo. Tica, tica.